Givanildo Costa, comunicando. Os animaisinhos, campotar leitas florzinhas, dar sempre a mão pro amigo e cantar sempre esse refrão. Viva a vida, viva a vida, viva o mundo, viva a viver. Viva o La Viva, Viva o La Viva, Viva o La Mundo, Viva em La Viva. Não canto por todos dizer a nós que é bom viver aqui. Obrigado por assistir a vida, vivendo sempre a vida. Viva o La Viva, Viva o La Viva, Viva o La Viva, Viva o La Mundo, Viva o La Mundo. Viva o La Viva, Viva o La Viva, Viva o La Mundo, Viva em La Viva. Viva o La Viva, Viva o La Viva, Viva o La Mundo, Viva em La Viva. Viva o La Viva, Viva o La Viva, Viva o La Viva, Viva o La Viva. Viva o La Viva, Viva o La Viva, Viva o La Viva, Viva o La Viva. Te canto, te tiro o refrén Vivo lá vivo, vivo lá vivo Vivo lá mundo, vive lá vi Vivo lá vivo, vivo lá vivo Vivo lá mundo, vive lá vi Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro Apresentação, Givanildo Costa E esse, Bonantágua, me digo que as contas mentam, né? Fibonia Aldis, lá na Rádio Programa Lá como cantante, esperante, beli, pli beli Caiteplu, Caiteplu, Caiteplu Meu jovem técnico, Bonantágua Bonantágua, me digo que as contas mentam E esse, que maravilha A nossa amiga Márcia Márcia, Márcia não, Márcia Lá no telefone Três, três, doutor, meia, mil, quatrocento pra vocês, hein? Tritri, oxês, uniquivar, nulo, nulo Mais uma vez, hein? Tritri, oxês, uniquivar, nulo, nulo A gente tá conversando pra você Esperanto da Língua da Fraternidade Pra toda a humanidade, hein? Nesse momento nós estamos Não estamos no... Estamos no YouTube Mas não estamos no outro sistema Porque estamos nos adaptando Nós ficamos quantos anos? Às terças-feiras, agora é só sábados Vocês gostaram? Pois é, vozes diferentes Sabe quem tá cantando conosco? É o coro de Bangu Bangu City City Não que isso, não que City Nada disso Aqui é só Esperanto E eles estão aqui conosco Que maravilha Que coisa legal Em ter conosco Esses nossos amigos Nossos irmãos De quantos anos Nós que fizemos parte E fazemos parte desse coro também, né? Demos uma laçada Na Lília Lília Pereira Com Allan Kardec Allan Kardec É o codificador Depois chegou o Carlinho Chegou a pessoa de menino E o nosso Marcos também Tá cheio de gente nova Já tem, inclusive Uma... Qual é a geração do nosso coral? É a terceira, a quarta ou a quinta geração? Terceira geração Vocês estão comprometidíssimos Coisa séria, né? Mas é comprometido com o bem Gostei dessa, hein? Espírito Superior só me responde Direto Direto Portanto Nós cantamos a música Da nossa querida Lília, né? A Lília Que lançou um CD recentemente Por O Mundo Melhor E que nós estamos passando Por Esperanto Essa música que nós cantamos agora Que nós passamos por Esperanto Já está no CD dela Que tem quantas músicas, Lília? 16 músicas Estão passando aos poucos Para você na evangelização Depois cantar Na sua evangelização Tá bom? E olha, tem muita novidade Para você Mas uma outra coisa Para vocês Esse CD Que segundo a Lília Vai passar Vai radiofonizar Vai gravar Em toda Esperanto É isso mesmo? Sim, com certeza Viu? Gostei disso com certeza É assim que se fala Nós estamos aqui a seguir Meu jovem técnico Esperanto em pequenas doses Uma das regras mais engenhosas Que Zamenhof criou No Esperanto Com a finalidade de economizar vocabulário É a regra das derivações das palavras Por meio dela Se pode formar uma grande quantidade de expressões Sem precisar decorar mais um vocabulo Funciona assim Quando se quer juntar duas palavras que combinam Aqui expressa a ideia principal Fica por último É simples Ouça alguns exemplos Oculo Quer dizer olho Vitro Quer dizer vidro Então Oculvitro É o vidro para os olhos Os óculos Mano Significa mão Escribo Escrita Então Manscribo Quer dizer Escrita a mão Manuscrito Flug Quer dizer Voar Machino É Máquina Portanto Flug Machino Só pode ser Máquina de voar Avião Mais um exemplo Bela É Belo Bonito Sono Quer dizer Som Então Belsona Significa Que tem um belo som Sonoro Esperanto Estas Belsona Língvo O esperanto É uma língua Sonora É por isso Que o esperanto É mais fácil Comunicando Givanildo Costa Pois é Pois é Pois é Para vocês Maravilha Além desse coral Que encanta e desencanta É Esse coral Vai longe Sabia que eles estão Cantando pelo mundo afora Já tem esse CD Sendo tocado pelo mundo afora Em esperanto E o coral E o coral diz assim Quando é que eu vou aprender Esperando na próxima encarnação Não Aprendo agora Aproveito Estou cheio de professores No coral Queremos também Nesse momento Agradecer A participação De quantos companheiros E nesse momento Queremos lembrar Um trabalho que fizemos Lá por ocasião Do aniversário Da nossa Rádio Rio de Janeiro Lá no Pé Pequeno Lá no 17º aniversário Do Ferango Temos tanta gente O Pedro que é de Bangu Que eu conheci A Líria Esposa Além de José Carlos Do Deserto A Regina Medeiros Do Deserto O que mais A Heloísa de São Gonçalo A Olga Silva Lá de Manilha E o Cláudio Rocha O Cláudio Cláudio também Junto com O que bem Nabeli de São Gonçalo Para todos vocês Aquele abraço E queremos também Mandar aquele abraço Para a família Fabiano Fabiano que não pôde vir hoje O helicóptero dele Na hora se desmaterializou E aí ele ficou Sem o helicóptero E não pôde vir Mas não tem nada não Fabiano Você vem na semana que vem Maravilha Viu? Escutou o barulho ali Do helicóptero Quero mandar aquele abraço também Para quantos companheiros Lá da cooperativa Com os esperantistas Que teve uma atividade Agora recentemente Em homenagem A Osamir Rof Que foi na última Quarta-feira Foi maravilhoso Muita gente Se apresentou Além de segunda-feira Tem o quarto Prêmio Cultural De Esperanto Ou seja Quarto Prêmio Zamenhof De Cultura Que nesse ano Quem ganhou Foi o nosso Jai Salles Aquele abraço Que foi lá na Cama Dos Vereadores Uns companheiros Que já estão se interessando Para os esperantos Que maravilha Mas que coisa Maravilhosa Para você Também quero informar Para todos vocês Que tem uma série De atividades Que irão acontecer Daqui a pouco Porque é o que nós Temos que seguir Meu jovem técnico Responda Se você É capaz E como vocês Estão capazes Semana passada Fizemos uma pergunta Que tivemos Quanta gente Acertando A pergunta Que foi Muito fácil Ela é alegria Encoraja Não Essa foi É desse hoje Já estou dizendo hoje Semana passada Foi Ele é Uma Criatividade Humana Que Muito Embeleza E A vida Como É o seu nome Esperanto E a correta Resposta Foi a letra B Poema Demos duas outras Foi Inveja Que é envio Em esperanto E agressão Que é agresso E quem ganhou Foi o nosso Querido amigo Aqui da ilha do governador O nosso Querido Arthur Aqui da ilha do governador Porque a pergunta Depois é a seguinte Peço atenção Essa está maravilhosa Ela Alegra Encoraja E ajuda o homem A se descobrir Como é o seu nome Esperanto Ela alegra Alegra A vida Está distante Aliás O pessoal Nesse momento Está alegrando a vida Ela ajuda o homem A se descobrir Como é o seu nome Esperanto Será que é na opção A Músico Será que é na B Milito Ou será que é na C Nepatso Será que é A Será que é a B Será que é a C C não C não C não Maravilhoso Por um mundo melhor Esse CD é da minha amiga Líria Líria Pereira Líria Rosa Pereira Esqueci o Rosa Olha Gostou Estou vendo isso Só está faltando Zé Antônio aqui Que é seu irmão E toda a família E a gente conhece Tanto tempo que a gente conhece E aí tem um CD Esse é um CD Fazer dois sorteios Desse CD Que é para evangelização Para adulto Para criança Que maravilha De modo geral Não deixa você de participar O nosso querido Nosso Clever Que está com o seu filho Participando também Estão gostando Maravilha Porque nós temos A seguir o que meu Jovem técnico Pois é A música de hoje É o próprio coral Antes porém De vocês cantarem Bonantágua E eu Coral está afinado Minha jovem Lília Como está toda Essa atividade do coral A cada dia O coral se torna conhecido Que é uma coisa Que eu sempre discuti Com os companheiros No movimento Inclusive a música Ligada à música Espírita Que a gente quase sempre Não divulga a música Espírita O nosso ver Precisa ser popularizada Com certeza Ah, mas isso vai criar A vaidade Isso é por conta da pessoa O problema é dele É dela Mas o que é arte O que é belo Tem que ser mostrado E arte espírita Aliás, Kardec Faz um artigo Lá na revista Espírita sobre isso Da importância da música Assim, se a gente Não divulgar A nossa música A nossa música espírita Quem vai divulgar? Quem vai divulgar? Então a gente tem que divulgar Quanta música bonita Temos que cantar Tem muita Nossa Inclusive a gente tem Muito material Eu sou daquele tempo Inclusive o Sousa Ivanino Também faz música Também Fazemos música também O Allan Kardec Que está aqui do lado Eu estou lembrado Que lá em Bangu Existiu Como é o nome Daquele movimento Que teve ali em Bangu Da música espírita É arte Movimentando obras Para evangelização É Amore É, mas tinha uma outra Antes que era Semana do jovem Isso Está lembrado Que surgiu o Marielsa Faz tempo Faz muito tempo O pessoal que chegou agora Que reencarnou agora É, até na época De Pesa de Alcântara Pesa de Alcântara Também Então Quanta música bonita Apresentando Essa oportunidade Que as pessoas não sabem Foi ali que surgiu A Maria Elza Exatamente Marizinha Que mais O Coral O Coral O Coral O Coral também A Miriam É daquele tempo também Cadê a Miriam Sou daquele tempo Você é daquele tempo também A Miriam Irmã da Alcione É Da Jussara Cunhada do Ailton Irmã da Jussara Não Miriam Inclusive Foi na casa da Miriam Que nasceu o Coral Diz alguma coisa Para a gente aí Foi uma coisa muito bonita Se aproxegue Se aproxegue do microfone O nascimento do Coral Foi uma coisa maravilhosa Nós cantávamos separadamente Aí o Givanildo chega Aí o Givanildo traz Um monte de música A gente começa a cantar Todo mundo junto Foi uma ideia maravilhosa E hoje nós estamos aqui Com o nosso Coro Deb Que maravilha E uma outra coisa também Que eu achei De uma importância muito grande Foi a sequência do trabalho Essa sequência De uma importância vital Com certeza Se não se dá sequência No trabalho Não conseguiremos jamais Estabelecer todo esse Esse desenvolvimento Não, e bacana Que entrou Ela levantou o braço ali Mas eu acho que ela é A mais nova aqui É a Carol A Carol? Carol, fala aí Carol Fala aí Carol A Carol A Carol é Carol Fala aí Carol Para a gente aí A La Jovem Do Coral Ela e o Matete Se aproxegue do microfone E fale alguma coisa Matete também São da La Jovem Não tem com vergonha Quando a gente fala assim Participe Você vem aqui Fala no microfone Vamos lá Carol Dizem aqui para a gente Se aproxima do microfone Um pouco mais Por favor Para mim o Corodeb É uma grande família Fui recebida de braços abertos Bem bebezinha Continua na caçula Mas é uma família imensa E eu tenho muito gratidão Em participar dela Significa portanto Que quanto que ela se formou Se estava no plano espiritual Provavelmente 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 E o Matete também O Matete é bem novinho Fala aí Matete Matete Vamos lá Matete É a mesma coisa Que ela falou Gratidão Desde o início Estou muito grato Para essa família Que é o Corodeb E é isso É exato Também temos outros Também outros companheiros aqui Quanto tempo a gente conhece Chega Se aproxiga Fale também É Fazer parte desse Corão Muito bom Primeiro o que é Minomídias Minomídias Meu nome é O Biracir Mais conhecido como Birinha Mas como é que é o nome Esperanto Minomídias O Biracir Mas diga Esperanto Senão você não vai entrar Minomídias 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 O Biracir O Biracir Mais conhecido como Birinha Pois é O Biracir já faz quanto tempo Nessa atividade Quatro anos né Lília Mais ou menos isso Exatamente Eu faço parte desse Corão Que eu faço parte da Comércio Então Incentivei Participar do Corão Que para alegrar um pouquinho né Mas nós temos o que a seguir Meu jovem técnico Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Estas são as manchetes Do plantão esperantista de hoje Revista Monato Completa quarenta anos Esperantista holandesa Retorna ao plano espiritual Dia de Zamenhof Festejado ao redor do planeta Esperanto é declarado patrimônio croata Um giro pelo movimento esperantista Prêmio faz justiça A um dos maiores conhecedores do esperanto Em todo o mundo Detalhes dentro de alguns minutos No plantão esperantista Comunicando Givanildo Costa Maravilha E nós estamos logo a seguir O pessoal dizendo Vem aqui Vamos aqui pra cantor Pra conversar Então vamos cantar Não é não? Qual é a próxima música Minha jovem? A gente vai cantar a música Feliz Natal Que no final É uma música popular Mas no final tem uma surpresa Para os esperantistas Olha aí Um feliz Natal Parapapá Um feliz Natal Parapapá Que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Parapapá Um feliz Natal Parapapá Um feliz Natal Parapapá Que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Parapapá Por o Natal Luz de um tempo novo Por o Natal Justo e amoroso Por o Natal Lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por o Natal Luz de um tempo novo Por o Natal Justo e amoroso Por o Natal Lindo pro meu povo É o que quer meu coração Feliz Natal Feliz Natal Parapapá Feliz Natal Parapapá Feliz Natal Próspero ano e felicidade Parapapá Feliz Natal Parapapá Parapapá Feliz Natal Parapapá Feliz Natal Parapapá Parapapá Próspero ano e felicidade Parapapá Parapapá I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas No the bottom Of my heart Bonaria O que é Cristina's con Bonaria O que é Cristina's con Bonaria O que é Cristina's con Por ti I wanna wish you a Merry Christmas Nossa, veio aqui pra lá de emocionada Sabia? Tô vendo vocês cantando aqui em inglês Em espanhol E o Esperanta Deixado pro final Por isso que ela falou que era surpreta Não podia falar Terminar com chave de hora Com chave de hora, né? Mas tem uma jovem Aquela jovem Mãe da nossa querida Amiga Minha jovem Aproxigue-se, por favor E vem aqui falar alguma coisa Rapidinho no microfone É a nossa mais jovem É a nossa querida amiga De muitos anos Mãe da nossa queridíssima Mais tempo, né? Jovem é mais tempo Jovem é mais tempo Concordo com você Jovem é mais tempo Pois é Mãe da nossa querida Demone Fala um pouquinho aqui pra gente Primeiro vou perguntar Se aproxigue Se aproxigue do microfone Por favor Pode se aproximar um pouco mais Não, sua voz não vai sair Aí, muito lá Minomídea Givanildo Que ele vinha no mídias? Jandira Ih Ih Entendeu Mas como é que é Essa participação Senhora, você que já está Pode chamar a vontade Tá bom Você que faz parte do canal Como é essa vivência Você com alguns anos Né? Tenho 11 anos 11 anos 11 anos É a nossa querida amiga Que em função de todo um processamento Na idade física Quantos se acomodam Ficam esperando que o tempo passe Para voltar para o plano espiritual Quando acredito Ou quando não Não, eu só estou esperando isso ou aquilo Como é que essa coisa A gente que já Sabe que a vida não funciona assim Que somos espíritos Como é que você se sente Participando do coral De modo geral Pouco preocupado com a idade Muita vontade Esse coral é uma maravilha Esse coral é uma família Para mim Esse coral foi o maior encontro Na minha vida É mesmo Minha idade, né? Foi maravilhoso Esse povo aqui Não tem nem expressão E como é que fica a filha Ivone Oh mamãe Cantando no coral Como é que é? Só ela pode responder Só ela pode responder Cadê a Ivone? Ivone, cadê? Chegou aí, Ivone Vem cá, Ivone Diga aqui suas palavras Como é que você se sente Vendo a mamãe cantando Com essa alegria Com essa destreza Vamos lá Diz alguma coisa Minha idade Ivone Minha idade Já sabe Esperando Está maravilha Lá em casa Cada um sabe um pouquinho Meus filhos Mãe que ainda não conseguiu chegar lá Mas a gente sabe um pouquinho Esperando Não se aprofunda Mas sabe Gente, é uma coisa maravilhosa Eu fico muito feliz Afinal, eu posso dizer A idade minha Oito e meia Quanto? Minha mãe tem só oito e meia Dezesseis anos? Eu espero Olha, pela saúde Pela disposição dela Acho que ela vai cantar Até os cem No coral Maravilha E nós estaremos lá Firme e forte Firme e forte Se depender de mim Ela estará lá Firme e forte A rejeite do coral Está ali toda feliz da vida Aliás, deixa eu lembrar uma coisa Tem uma menina aqui Cadê ela? Chega aqui, minha jovem Não sei se vai dar tempo Senão vai fazer depois Ela conheceu o Carlos É, conheci O Carlos é o conviveiro, inclusive Passa por da mocidade A gente ia para lá comer pizza na sua casa Comer pizza na nossa casa O que é isso? Na nossa casa comer pizza Ela que O nosso filho mais velho Já desencarnou Que é o Carlos E aí, como é que foi Essa convivência Naquela oportunidade Já no coral E depois que ele retorna Para o outro lado Já tive contato com ele Já E a gente começamos No plano espiritual Era muito bom Que a gente saia Saia do Luiz e Amor Que a gente frequentava Luiz e Amor A gente ia para a casa do Givanildo Sentava lá na varanda Encomendava pizza Aprendi esperando Aprendi esperando Comendo pizza E na época Eu até nem conheci o coral ainda Quando eu conheci ele No caso Eu não conheci o coral E depois eu entrei Aí eu encontrei E aí a gente se reveiou Pois é E quando a Vi Após a encarnação do Carlos Foi difícil Para não Para aguentar as lágrimas Porque a gente sempre Sempre foi a verdade É verdade A gente ia muito também Lá para a casa da Amarilda A gente ficava lá na Dona Luzanira Fazendo lanchinho Até altas horas Que maravilha É muito maravilha mesmo Me gratulazinho Estou parabenizando você Por estar participando do coral Valeu São 16 anos Olha só quanto tempo já faz É a primeira vez Que ela consegue vir aqui na rádio Porque como ela trabalha Eu sei Aí ela não pode Como hoje é sábado Aí ela pode vir Então o horário melhorou Melhorou Ótimo E vamos voltar Vamos voltar Agora com aquela música paz Que você está vivendo Na tradução Praticamente pronto A música da Mariel Sobre a paz Vamos aprender E vamos vir Apresentar pela primeira vez Esperanto Aqui no seu programa Aqui na Rádio Rio de Janeiro Está prometido Vamos gravar aqui Depois vamos dizer Qual é a surpresa Sobre a paz Nós temos aqui a seguir Meu jovem técnico Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Prêmio faz justiça A um dos maiores conhecedores Do Esperanto Em todo o mundo Num oferecimento Da Cooperativa Cultural Dos Esperantistas Plantão Esperantista A revista Monato Completou 40 anos De circulação Trata-se de um marco Na imprensa esperantista Internacional O periódico Tem periodicidade mensal E apresenta reportagens Artigos Crônicas E resenhas Sobre temas Da atualidade A Liga Esperantista Belga É responsável Pela publicação Desencarnou em Haia Na Holanda A esperantista Mila van der Horskolinska De 93 anos O passamento Se deu no último dia 13 Por décadas Mila van der Horskolinska Ensinou a língua Internacional neutra No Instituto Internacional De Esperanto Em 2013 Se afastou Do movimento esperantista Em razão Do seu estado De saúde Desde então Passou a residir Em uma casa de repouso Sendo acompanhada Até o fim Pelos amigos E co-idealistas Katalin Kovats E Silvan Lelarge O dia de Zamenhof Festejado em 15 de dezembro Teve manifestações E eventos Em todo o mundo O jornal La Vanguardia Da Espanha Publicou matérias Sobre o florescimento Do movimento esperantista Em Sevilha Na véspera Aconteceu uma reunião Em Valência No mesmo país Em São Paulo Houve festejos Na sede Da Associação Paulista De Esperanto Em Salvador Um grupo de esperantistas Lavou o burso De Zamenhof Em uma praça Da capital baiana Na República Democrática Do Congo O professor Augustin Kakosva Promoveu uma festa Em uma escola Da capital Em várias outras cidades Pelo mundo afora Houve homenagens Esperanto é declarado Patrimônio croata Detalhes com Julieta Dulce O Esperanto foi declarado Patrimônio imaterial Da Croácia A novidade foi festejada No último dia 16 Em evento realizado Na Associação Cultural Nicolau Copérnico Em Zagreb A declaração foi instituída Por meio de lei Aprovada pelo Parlamento Nacional A mídia local Vem apresentando Reportagens sobre o assunto Para o Departamento De Esperanto Julieta Dulce Um giro Pelo movimento esperantista A escritora britânica Anna Lievenstein Foi eleita Esperantista do ano Em concurso patrocinado Pela revista La Onda de Esperanto A Associação Universal De Esperanto Publicou mensagem Por ocasião Do Dia dos Direitos Humanos Na terça-feira Da semana passada Está disponível na internet O mais novo programa Da Rádio Esperanto Nos dias 14 e 15 deste mês Aconteceu em Caunas Capital da Lituânia O centésimo congresso Lituano de Esperanto O mundo do Esperanto Está ao seu alcance Na cooperativa cultural Dos esperantistas A maior disponibilidade De cursos Em todos os níveis A mais movimentada Agenda cultural A maior variedade De livros CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47 Sobreloja 208 No centro do Rio de Janeiro Telefone 2220-7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa cultural dos esperantistas Tradição de mais de meio século A serviço do Esperanto No último dia 16 Aconteceu na Câmara de Vereadores Do Rio de Janeiro A solenidade de entrega Do quarto prêmio Zamenhof de Cultura O homenageado do ano Foi o professor Jair Salles A honraria Faz justiça A um dos maiores conhecedores Do Esperanto Em todo o mundo Jair Salles Além de produzir Material didático Por décadas Tem ensinado o idioma A milhares de alunos Nas salas de aula E pelo rádio Seu nome Sem favor algum Merece figurar Ao lado dos grandes mestres Na matéria Em todos os tempos e países Também foi agraciado O professor Raimundo Souza A cantora Neide Barro Cego Cantou a canção La Sonomia O prêmio Zamenhof de Cultura É uma iniciativa Da Cooperativa Cultural Dos Esperantistas Plantão Esperantista Comunicando Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é Pois é Que é o que se participa urgentemente Diga pra gente Olha aí Anota, hein Estão prestando atenção O Coral de Bangu cantando Você não quer participar, não? Sobre o que é o Coral de Bangu? Ah, eles cantam tanto Que a gente esquece de participar Realmente eu estou aqui Encantado com eles Mas não deixa ele participar Presta atenção, hein Quero ver Ela alegra Encoraja E ajuda o homem A se descobrir Como é o seu nome, Esperanto? Será que é na opção A? Músico? Será que é na B? Milito? Será que é na C? Nepazzo? Vou dar uma colher de chá Não Um caminhão de chá Presta atenção Não pode ser Milito Milito é guerra Está entre a A ou a C Será que é músico? Será que é Nepazzo? Não deixa ele participar conosco Que tem uma porção de gente participando O meu amigo Pedro Lumis Está participando E muito O Rodrigo Lá Do Recreio Está participando Muito dizendo que a letra é A Participa conosco O José de Souza Cruz De Macaé Deseja um bom dia Obrigado, garoto Não deixa de participar Aqui é uma maravilha Que maravilha Legal Aliás Minha jovem Lilia Obrigado pelo jovem Obrigado Nós somos jovens Não é não? Somos Espírito não envelhece É isso que merece O nosso O nosso neto O Renan Renan O vô Você é jovem Quer essa A pele toda enrugada Ela é bem assim Não é bem assim Renan Isso aí é só o corpo físico Ah, tá bom, vô Criança de escada Então, pessoal Mas como é que aquela música É da Marielsa Que você dá paz? Como é que é? É assim, ó Vem comigo Venha logo Traga o teu olhar Pra essa empreitada Onde todos podem trabalhar A paz 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 Bonita, né? É Nós estamos passando por Esperança Essa música E vamos mandar para o exterior Nós estamos quase no final E não é bem uma competição É a própria Associação Universal de Esperanto Que está promovendo Que está promovendo um encontro Também que está participando conosco A Ana Clara Que é esposa do nosso querido Marlo Marlo Que está aqui do lado Sabe como é que é o nome Do espírito que reencarna a família? Itan Eu achei maravilhoso Itan 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 Que maravilha, hein? Já ele não pode participar Mas a gente está lá no outro lado Só participando Conosco, né? Seja bem-vindo Mas tem mais uma ou outra música pra gente? Tem, nós temos sim A gente agora vai cantar uma música de Natal também Da nossa querida Tia Vilma Tia Vilma E do Tio Wilson Que era esperantista Exatamente Que continua mais ainda Mais que nunca no plano espiritual Que a gente Pegou aí Fez um arranjo E estamos cantando Então vamos lá Natal Da Tia Vilma Natal, Natal Quanta alegria Natal, Natal Naquele dia Natal, Natal Nasceu Jesus Trazendo ao mundo Amor, paz e luz Feliz Natal Feliz Natal Vamos dizendo ao Pai do céu Agradecendo Natal, Natal Jesus nasceu Maior presente que o Pai já nos deu Maravilha Maravilha E a gente gosta muito dessa música Que ela fala exatamente o verdadeiro sentido do Natal Né? O nascimento de Jesus Que a gente precisa lembrar de Jesus Não só no Natal Mas, é, porque Qual é o significado do Natal? Esse presente maravilhoso que a gente recebeu Que foi Jesus, né? E que lamentavelmente O pessoal está substituindo pelo Papai Noel Infelizmente Que é coisa séria Você pode ter o Papai Noel Mas, basicamente O que importa em tudo isso O que importa em tudo isso Só que Aquilo que disse Jesus E mostrou Sem essa vivência do homem Das leis universais Das leis divinas Seremos apenas Que estamos sendo até agora Claro que melhorou bastante Mas o que tem de gente Programando guerra Provocando divisões O exemplo de humildade Nossa Da manjedoura Dele nascer no meio dos animais De uma forma simples Se a gente Pelo menos seguisse Se fosse pelo menos no Natal Seguir esse exemplo de Jesus Da humildade Já estava bom Melhor seria Que seguíssemos em todos os dias Da nossa vida Mas se começasse no Natal Já estava tão maravilhoso Agora, as casas espíritas A gente sabe que Prevelejo e como O Natal Todo Todo aquilo que visa Melhor do homem Aqui tem vários representantes De casas espíritas Do Alan Kardec Grupo Espírita Do Alan Kardec Com a nossa querida Jane Como estão as atividades Como tudo Alan, você que é Lá do Grupo Espírita Luz e Fraternidade Luz e Fraternidade Ensenador Camará Como é que está sendo A programação Hoje é para esse Natal Antes de vocês Hoje a gente vai comemorar Mais um aniversário da casa Olha aí Quantos anos? Quantos anos, Marcos? 74 74 74 74 E o nosso tema Vai ser Jesus O maior psicólogo O terapeuta divino O terapeuta divino E vai ser Com o Valdemir Cruz Valdemir Cruz Que é aqui da Rádio Exatamente O nosso vice-presidente Exato Então ele vai nos dar Esse prazer De falar sobre Jesus A gente sempre procura No aniversário da casa Falar sobre Jesus Que é dezembro É claro E eu sempre falo Por exemplo Você faz aniversário Você que está fazendo aniversário O presente O bolo O enfeite São adereços Então eu vejo o Natal assim Jesus é aniversariante Aí o pessoal está valorizando Mais o adereço O presente Uma homenagem que estão fazendo Através de Papai Noel E outras coisas Do que o aniversariante Eu vou chegar no teu aniversário Eu tenho que valorizar você Abraçar você Exatamente Mas nós temos aqui Uma jovem Que é mãe de alguns filhos Esperantista Minha jovem Glenda Se aproxei Você que é esperantista Vamos esperar Você pode participar Do movimento Minha jovem Não vou Você Se aproxima um pouco mais Do microfone Vou participar Levar meus filhos Os jovens da casa espírita Não estou escutando Se aproxima um pouco mais Por favor A gente já estava A começar um projeto Lá na nossa cidade A mocidade do grupo espírita Luz e amor Sim E levar o esperanto Para eles Para aprenderem E colocar E avante Esse projeto Que tem lá Na casa espírita No grama de propaganda espírita Luz e amor Maravilha Um trabalho que funciona Foi onde eu conheci O esperanto Você que é pai Do nosso Então inclusive foi lá No Gepela Que eu conheci o esperanto Eu sempre gostei muito Da questão Dos diferentes idiomas E quando eu Ouvi o esperanto Pela primeira vez Eu falei Nossa O que é isso Hoje em dia 2019 Você ainda fala Para as pessoas Eu conheço o esperanto As pessoas perguntam O que é isso De onde vem isso E lá no Gepela Com esse trabalho Que é um trabalho Importante para o movimento É um centro Que é um centro De referência De Bangu Pelo tempo Centenário É um centro centenário E é um exemplo Para as outras casas E para o movimento espírita Aliás Lá surgiu o trabalho Do esperanto De Santa Criança Está lembrado? Que depois surgiu O Alcione Fazendo um método Para a criança Antes porém Era a Conceição Depois surgiu a Marilza E lamentavelmente O pessoal não deu sequência Parece que o pessoal Está retornando Atualmente Estou participando Do Tabernáculo Espírita Paulo Estevam Lá do 17º seu E nós estamos A cada ano Estabelecendo o esperanto Lá no seu De tal maneira Que já tem encontro O Espírito Esperantista E lá no Tabernáculo Nós estamos ensinando Para a criançada Lá em Bangu Tem a semana do esperanto A semana do esperanto Aliás Essa semana Está acontecendo lá em Bangu Uma exposição Sobre o esperanto Isso Na biblioteca de Bangu Que é a mais antiga No mundo A divulgar esperanto Pelo menos Também no mundo não Mas no Brasil A gente tem certeza Terminou ontem Terminou ontem Que maravilha Vamos cantar um pouquinho Pessoal Vamos Qual é a próxima música Para a gente aí A gente agora Quer aproveitar Que já está quase terminando O programa A gente quer Dar um Voto de Feliz Natal Aproveitar Falar mais um pouquinho De Jesus Essa é uma música Muito conhecida E aí o pessoal De casa Pode inclusive Cantar com a gente E é o nosso desejo De Feliz Natal Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Senhor Deus de amor Pobre sim Pobre sim Pobre sim Pobre sim Em Belém Dorme em paz Eis na salva Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Jesus Dorme em paz Ó Jesus Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, o sino pequenino Vem o Deus menino, nos abençoa E bate, bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso Rio de Janeiro Um feliz Natal e um ano bom Nossa, que maravilha, gostar dessa? É, mocinha, sabia que tem essa música aí, Fernando? É, já estamos sabendo Esse é grande tenor Sentindo firmeza? Grande tenor de manino Sentindo firmeza, minha jovem Fátima Está do lado do esposo, esfuziante O que você está achando do nosso coral? Fala um pouquinho mais próximo do microfone A Fátima, que é amiga de muitos anos Não sei se usando não, porque a pessoa fica sabendo O coral é apaixonante, como todo mundo falou É uma grande família amorosa e acolhedora Então, vocês que estão ouvindo, por favor Vão para o coral, venham para o coral Que dia que se reúne, quando? Todo domingo Aí fala o endereço aí Centro Espírita Pedro de Alcântara Avenida Ribeiro Dantas, número 210 18 horas São todos convidados Nossa, que maravilha Acho que eu vou voltar para a Bancur Estaremos voltando em janeiro É, agora vamos dar uma paradinha Hoje é a nossa última atividade Vamos dar uma descansadinha Em janeiro a gente volta E o pessoal da Comerge vai entrar junto E a gente vai fazer o Coro Debe E o Coromérge do Paulo XVI As duas coisas juntas Que é uma grande... Mas somos nós mesmo Somos do nome Aí a gente aproveita Só muda o nome Fica no coral Mas é tudo a mesma coisa Tem uma menina aqui que é escritora Como é que está as suas composições? É a filha do nosso Carlinho Junto com a nossa amiga Leila Aproxiga-se e fale um pouco mais Como é que está as suas produções? Eu sei que despontou para a literatura Parou, como é que está de modo geral? Eu acho importante Não só o jovem, mas de modo geral Que se escreva Que se estabeleça Algo nesse aspecto O país se faz com homens e livros Homens e livros Isso é uma realidade Muitos livros, se possível Muitos livros Como é que está, portanto? Primeiro Que alvinomídias? Minomídias carlas Sentiu firmeza? O Carlinho está todo feliz da vida Só essa parte, por enquanto Só essa parte Mas como é que está as atividades lá? Você escreve seus livros De modo geral? De maneira geral A gente vai tentando escrever A área literária é um pouco complicada Mas a gente tenta colocar as ideias A serviço da doutrina espírita Às vezes escrevendo peça para o encontrão Que é o encontro das crianças Alguma coisa para evangelização E a gente troca figurinha Com outras colegas Mostra Tudo mais Para poder ajudar Já que eu consigo Essa parte literária Até pela formação acadêmica Não custa nada Juntar a formação acadêmica Com a questão da doutrina espírita Sim Maravilha Portanto Mas você escreveu livros Você tem livro publicado? Como é que está de modo geral? É que o livro publicado Não é livro espírita Mas é livro Não é livro Você lisa um livro E cada vez mais Se é levando bem Não é isso? Sim Sim Como escritora A gente tem que às vezes Trabalhar várias áreas Tanto romance Uma comédia E tudo mais Mas pela internet Jogando o nome Carla Luz Consegue achar Algumas histórias infantis Ainda não tão bem ilustradas Porque algumas foi Eu mesmo Que fiz o desenho Mas dá para fazer E buscando Nas redes sociais O meu nome Carla Luz A pessoa pode trocar uma figurinha Não só texto meu não Não é Lilia? Se tiver alguma coisa Que foi utilizada Na evangelização Que a gente possa trocar figurinha Alguma peça para criança Tudo mais A gente faz Porque eu acho que Quando tem uma atividade boa Da doutrina espírita A gente troca figurinha E sempre espalha Para que todo mundo Possa também utilizar Nos seus centros espíritas Tá certo Minha jovem Jane Não esquecer jamais O grupo espírita Allan Kardec Lá no Sarapuí Como é que está Minha jovem lá O Allan Kardec Que militei tantos anos lá Estive presidente lá Fala alguma coisa Aqui para a gente Por favor Jane Como é que está As atividades por lá Lá em Senador Camará Ali próximo É o Morro do Sossego É Continua o pessoal Participando das atividades Participando das atividades Está tudo ok E o pessoal Continua trabalhando Sim Com certeza Precisa trabalhar Então pessoal A pena que o tempo Está chegando Não fique chorando não Marcos Não chore Marcos Não chore Mas olha o tempo Dá para a gente Cantar uma musiquinha ou não? Dá Vamos cantar uma música De despedida Vem Com o coração Cada vez mais a Saltitar Vamos fazer de novo A Esperanto Ná A que termine Esperanto Que é o nosso desejo Ah legal Gostei A gente vai repetir Pode ser? Pode ser Um feliz natal Parapapa Um feliz natal Parapapa Que Deus lhe guarde Próspero ano E felicidade Parapapa Um feliz natal Parapapa Que Deus lhe guarde Próspero ano E felicidade Parapapa Por um natal Luz de um tempo novo Por um natal Justo e amoroso Por um natal Lindo pro meu povo É o que quer Meu coração Por um natal Por um natal Luz de um tempo novo Por um natal Justo e amoroso Por um natal Lindo pro meu povo É o que quer Meu coração Feliz Navidad Parapapa Feliz Navidad Parapapa Feliz Navidad Próspero ano E felicidade Parapapa I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Bona e a Rooca Cristina Skol Bona e a Rooca Cristina Skol Bona e a Rooca Cristina Skol Vem me Por ti E nós estamos terminando Não chorem Porque lamentávelmente Não deu pra todo mundo falar Você ouviu outras oportunidades Agora o sábio fica melhor Portanto, se você disse Que a resposta correta É a letra A Só podia ser A Música Música Esperando até música Que é a nossa vida A boa música na verdade Jovens, como é que a gente faz As suas últimas palavras Pra que a gente possa Rapidamente nos despedir A gente quer agradecer Mais uma vez A oportunidade de estar aqui A gente fica muito feliz Junto ao nosso padrinho Que é Givanildo Responsável pela fundação Do nosso coral A gente está muito feliz E voltaremos aqui Agora pra cantar a paz E em Esperanto Maravilha, maravilha E eu mexendo pra lá Mexendo pra cá Encontrei o João Constâncio Que ganhou um CD da minha amiga E também o Arthur Tudo da ilha aqui Ganhando também Por um mundo melhor Que nós estamos passando Por Esperanto Maravilha, hein Vamos embora Foi no carro do Fabiano Como é que é O carro dele é a gás Ele botou a gasolina Mas está dando muito prejuízo E mudou Vamos no carro do Allan Kardec Allan Kardec Vamos lá, pessoal Um no Doutre Diz Revido Vamos com o Diz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro